Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre os concursos que estão previstos para acontecer esse ano de 2024 na área da educação, principalmente para professores. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, eu vou deixar na descrição do vídeo, como também no comentário fixo, o link lá da minha página na Hotmart, no qual vocês encontram as minhas apostilas disponíveis no momento. Eu tenho apostila para Osasco, tanto PDI, PEB1, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, tenho apostila para Mogi de PEB1 e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, tenho a minha apostila lançamento de 25 temas, que geralmente são mais cobrados aí nas dissertativas de concursos de professores, valor 15 reais, e entre outras, vai ficar na descrição do vídeo, o link lá da minha página na Hotmart, como também no comentário fixo, beleza? E também eu tenho disponível a apostila, inclusive, que é o primeiro concurso que eu vou conversar aqui com vocês, é da Prefeitura de Cotia. É um edital com vários cargos na área da educação, tanto do ensino médio, quanto também cargos aí de professores, PEB1, que vai atribuir tanto na educação infantil, quanto no fundamental, como também professores especialistas. No caso, o cargo de PEB1 é o cargo que tem a maior quantidade de vagas no edital. Ao todo, são 200 vagas. As inscrições começaram essa semana, ontem, aliás, dia 29 de janeiro, e vão até o dia 23 de fevereiro, lá no site da Banca RBO, que é a banca organizadora, que, inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo também, o link para você fazer a sua inscrição em Cotia, que fica na região metropolitana de São Paulo, próximo a Osasco, Itapevi. Não é uma prefeitura dos sonhos, mas a Banca RBO é uma banca fácil. Eu já fui aprovada na Banca RBO. Não é uma banca tão complexa como o Unesp ou o FGV. E também tem bastante vagas no edital. Geralmente, as prefeituras estão lançando editais com poucas vagas. E Cotia surpreendeu com esse número de vagas no seu edital. Então, se você mora na região ou pode se mudar para lá, é uma ótima oportunidade para você ser aí concursado com o professor, professora, nesse ano de 2024. Então, a primeira dica aqui é o concurso de Cotia. O segundo concurso que eu vou comentar aqui com vocês é da prefeitura de Itaquatecetuba. Itaquá, que fica próximo a Mogi das Cruzes, Guarulhos, ali na região do Alto Tietê. Porque esse concurso na área da educação para cargos do ensino médio, como também para professores, tanto o PEB 1, quanto os professores especialistas, o PEB 2, está previsto para acontecer esse ano de 2024. Aliás, desde o ano passado, tem um papo lá em Itaquá, que esse concurso está para abrir. Por quê? O último concurso caducou ano passado. O último concurso foi em 2018, organizado pela Banca Instituto Mais. chamaram todos os aprovados do PEB 1 lá de Itaquá. Então, a qualquer momento, esse edital pode sair. Ainda não tem banca definida, mas quem mora lá diz que dentro da prefeitura tem um papo muito quente, que a qualquer momento pode sair esse concurso de Itaquá, ainda nesse primeiro semestre de 2024. Inclusive, o Já Passei Educação tem curso pré-edital. Eles são da região de Mojidas Cruzes. Então, quando o Já Passei lança pré-edital, é porque eles têm informações também importantes lá dentro. Então, é certeza mesmo que esse concurso de Itaquá vai sair. Inclusive, se você estiver interessado de fazer o curso pré-edital com atualização gratuita pós-edital, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Algumas pessoas já estão me pedindo, desde o ano passado, a pochila para Itaquá. Eu pretendo fazer quando pelo menos tiver a banca organizadora definida ou quando sair o edital, mas eu pretendo fazer sim. Mas, por enquanto, a pré-edital eu não vou fazer porque a gente ainda não tem banca definida para lá. Então, quem é da região, após Mojidas Cruzes, só pode ficar aí de olho. O terceiro concurso que eu vou comentar aqui com vocês também é da região metropolitana de São Paulo, que é a prefeitura de Barueri, também região oeste, próximo ao Osasco, São Paulo de Parnaíba. Ano passado, teve concurso, está lá nos cargos de gestão. O último concurso para professores em Barueri foi em 2018. Já tem já uma autorização para o concurso desse ano acontecer. A banca também já está definida, é a banca IGE-CS, que geralmente é a banca organizadora dos concursos de Barueri. E o último concurso, o PEB-1, chamou 534 aprovados. Então, é uma prefeitura que, razoavelmente, até que chama bastante e tem um salário interessante, em torno de R$ 5 mil. É uma das cidades com o melhor salário ali daquela região. Então, vale a pena você ficar ligado aí no concurso de Barueri, que a qualquer momento, nesse primeiro semestre, poderá ser lançado aí o edital. Agora, eu vou comentar sobre concursos no interior, mas são cidades não tão interior assim, ficam próximos aqui da região metropolitana, como, por exemplo, a prefeitura de Campinas, isso mesmo. Ano passado, a gente teve concurso para professor de educação infantil e também professor adjunto PEB-1. E esse ano, provavelmente, vai sair o concurso para professor PEB-1, sem ser adjunto. Qual que é a diferença? Adjunto é aquele professor que ele entra em substituição, é o professor de módulo de apoio que fica ali na escola, entrando quando alguém falta. Já o professor regente tem uma sala atribuída. Esse concurso de PEB-1, o último foi em 2019, ainda tem 71 aprovados para serem convocados, mas falta pouco para zerar. Provavelmente, a prefeitura de Campinas vai lançar, sim, o edital de PEB-1 ainda esse ano, mesmo tendo candidatos do último concurso a ser chamados. Eles fizeram a mesma coisa para o concurso de professor de educação infantil e convocar o resto que tinha para chamar e já começou a chamar os aprovados no concurso do ano passado. Então, provavelmente, Campinas vai fazer a mesma coisa agora aqui no PEB-1. E a banca, provavelmente, a banca Vunesp, já que a Vunesp tem um contrato longo de realização de concursos para a prefeitura de Campinas. Uma das melhores prefeituras para se trabalhar, salário mais de 5 mil reais, para alimentação de mais de mil reais, ótimo plano de carreira, ótima rede para se trabalhar. Se você tem intenção de morar em Campinas ou região, é uma excelente oportunidade esse concurso de PEB-1. Outra prefeitura próxima a Campinas, que a qualquer momento pode sair o edital, inclusive, tinha a expectativa de ter saído ano passado, mas ficou para esse ano, é a prefeitura de Valinhos. O último concurso foi em 2019, já acabou a validade desse concurso e a qualquer momento vão abrir também o edital lá para Valinhos. Por enquanto, não tem banca definida. E para fechar aqui, das cidades do interior, muitas pessoas me perguntam, porque eu também já fui aprovada no último concurso, inclusive, é a prefeitura de Jundiaí. O último concurso foi em 2020, aprova 2021. No final desse ano de 2023, foi prorrogado por mais dois anos a validade de chamamento do concurso, porém, tem em torno de 60 aprovados para serem convocados. E boa parte desses também já foram já chamados na lista PCD e também de negros e pardos. Então, talvez tenha até menos de 60 aprovados para serem chamados aí na prefeitura de Jundiaí. Inclusive, esse mês de janeiro, teve chamada desse concurso. O último concurso foi em 2020, ano eleitoral. Geralmente, Jundiaí lança seus editais em ano eleitoral de eleição na prefeitura. Então, eles podem lançar a qualquer momento. Esse edital não tem ali nada impedido. Inclusive, muitas pessoas ficam na dúvida, ano eleitoral pode sair edital? Pode. Em qualquer época do ano. Pode sair até mesmo em outubro, que é o mês da eleição. O que não pode? Se o concurso for homologado após julho, não pode convocar nenhum aprovado. Pode ser após três meses do fim das eleições, que seria em janeiro do ano subsequente. Ok? Então, o edital pode abrir em qualquer época do ano. E se homologar antes de julho, pode convocar os aprovados do concurso. Então, acredito que Jundiaí lance o edital ainda em 2024 e também a prova acontece esse ano também. E os aprovados aí sendo convocados em janeiro de 2025. Provavelmente, a banca organizadora será de novo, a banca UNESP, pois organizou os últimos concursos dos processos seletivos de professores e também concursos de outras áreas aí em Jundiaí. Então, provavelmente vai ser a UNESP, salário ótimo, um dos melhores salários aqui do estado de São Paulo, salário inicial de R$ 5 mil, só 30 horas semanais, vale a alimentação de quase R$ 1 mil. Eu só não assumi, primeiro porque é muito longe, eu moro aqui em São Paulo, não deu certo também a minha mudança para lá. E também uma coisa ruim de Jundiaí é que você não fica numa sede fixa. Você fica rodando pelas escolas conforme as necessidades da prefeitura e substituindo. E você pode ficar durante todo o seu estado de probatório assim, rodando pela cidade que é grande até você ter uma sede fixa. Então, eu não gosto desse tipo de trabalho, vamos dizer assim, de ficar rodando cada dia no lugar. Eu sou uma pessoa mais fixa. Agora, se você não tem esse problema, gosta de mudanças, Jundiaí é ideal para você. Então, é outra oportunidade que deve ficar aí no seu radar. Agora, eu vou comentar com vocês a prefeitura mais aguardada, mais esperada por todos, que todo mundo me pergunta todo dia, que são os concursos da prefeitura de São Paulo. E serão logo três concursos. Vamos lá. O primeiro, para a direção. Esse concurso, quem pode fazer? Apenas quem já é da rede municipal da prefeitura de São Paulo e já precisa ter passado do estágio probatório. O último concurso foi em 2015, teve uma prorrogação por conta da pandemia, mas no ano de 2023, esse concurso de diretor venceu. Então, precisa abrir um novo edital. E só falta o prefeito Ricardo Nunes autorizar aí o pedido para o novo concurso. Inclusive, quem está ingressando agora com o PEIF, professor de Fundamental 2 e Médio, ou futuramente com o PEI, pode até fazer esse concurso, porém, não pode ficar numa colocação não muito boa para poder dar tempo de dar os três anos do estágio probatório e você poder assumir, certo? Agora, quem já está mais um tempinho, já passou no estágio probatório, é tranquilo, pode ficar aí nas primeiras colocações. Então, se você está ingressando agora na prefeitura de São Paulo, vale até a pena, mas precisa tomar cuidado, porque dependendo da sua classificação, você não poderá assumir. Próximo concurso para professor de Fundamental 2 e Médio, a maioria das disciplinas já zerou as listas de aprovados. As únicas disciplinas, se eu não me engano, que ainda falta chamar, são Língua Portuguesa e também História. Hoje, mais componentes curriculares, todos já foram convocados. Alguns componentes, como Geografia e Matemática, o número de aprovados não é o suficiente para os números de cargos em vacância atualmente aqui na prefeitura. Então, muito em breve, vai acontecer esse concurso, mesmo porque temos várias EMEFs a serem inauguradas esse ano 2024, então precisará desses profissionais. Como também o PEIF, foram apenas 3.681 aprovados, todos eles chamados, inclusive ontem, não tem mais ninguém para chamar, são mais de 6 mil cargos em vacância de PEIF na prefeitura. também tem um pedido de autorização, então em breve terá os dois concursos. Eu acredito que os editais saiam no segundo semestre, não nesse primeiro, eles deixam para o segundo semestre, primeiro esse semestre, vão ali se organizar, ali para o ingresso e também para uma segunda chamada desses componentes curriculares que faltaram no Fundamental 2 e Médio. E no segundo semestre, lançar esses editais e talvez a prova fique ou para dezembro ou para janeiro. inclusive a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, nos últimos concursos, com o próprio PEIF, Fundamental 2 e Médio, PEIF, as provas estão acontecendo nos meses de janeiro. Então eu acredito que os editais ainda saiam esse ano e a prova no começo de 2025. Sobre apostilas, eu tenho apostila da parte geral comum a todas as disciplinas para o Fundamental 2 e Médio, específica de geografia, que também está lá na minha página, na Hotmart, e do PEIF, eu pretendo fazer uma apostila pré-edital, curso pré-edital, pré-discursiva, mas vai ficar para meados de fevereiro, qualquer novidade eu aviso aqui no canal. E para fechar esse vídeo, eu vou comentar alguns concursos que alguns sempre estão me perguntando, como por exemplo, se vai ter um próximo concurso para Francisco Morato para o cargo de professor de desenvolvimento infantil. Esse concurso ainda está na validade até o final de 2024 e ainda tem aprovados para serem convocados. Então esse ano não acontecerá esse concurso em Francisco Morato. Outra prefeitura que sempre me perguntam, Prefeitura de Cajamar, último concurso em 2022, que inclusive eu também fui aprovada, esse concurso tem uma validade de um ano, que foi prorrogado por mais um ano, portanto ele já se encerra agora em junho de 2024. Apesar dele se encerrar, eu acredito que o prefeito de Cajamar não lance edital esse ano, ele fique mais preocupado aí com a questão das eleições e fique um edital próximo para o ano que vem, ok? Então eu não acho, nem tem ali dentro de Cajamar nenhum burburinho, nenhuma expectativa de edital saindo esse ano de 2024. Mas pode acontecer porque o concurso vai se encerrar agora em junho. Outro concurso que também as pessoas sempre me perguntam, da Prefeitura de Diadema, o último concurso de PEB1 tem validade até março de 2025. Portanto, esse ano não tem chances, mesmo porque ainda tem bastante aprovados para serem convocados lá em Diadema. Então eu acredito que esse ano de 2024 não tenhamos nenhum concurso lá na região do ABC, porque a maioria dos concursos estão vigentes ainda, tivemos concursos recentes, né? Então eu acho que no ABC esse ano vai ser um pouquinho fraco. E para fechar aqui, eu vou comentar sobre o Estado de São Paulo. No vídeo que eu fiz o ano passado sobre as expectativas de concursos que poderiam acontecer em 2023, eu coloquei o de Agente de Organização Escolar do Estado de São Paulo. Realmente, o último concurso foi em 2018, já se encerrou a sua validade e não tem nenhuma conversa por parte da SEDUC desse concurso de Agente de Organização surgir. Mas, pode acontecer. Acho difícil, mas pode acontecer, pois o último concurso se encerrou a sua validade. E também, sobre o concurso de PEB1, eu acho praticamente impossível, mesmo porque a gente está tendo processos de municipalização de escolas, inclusive aqui na capital. Então, eu acho bem difícil a Secretaria Estadual de Educação abrir um concurso de PEB1. E o PEB2, até agora, não saiu o resultado ali dos recursos novamente contra a nota da videoaula, nem muito menos a classificação final. Isso vai demorar e eu acredito que, infelizmente, só vão ali começar a convocar os aprovados do concurso do Estado, só mesmo a partir do ano que vem em 2025. E esse ano seja apenas o contrato temporário, categoria O. Certo? E se vocês tiverem aí algum concurso de alguma outra cidade que eu não mencionei e que vocês sabem, deixem aqui nos comentários que, talvez, mais pra frente, eu faça uma parte 2 aqui desse vídeo. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!